O que é outro dragão? Mas é o dragão da mesma família, é outro. É outro, é outro. Eu também sou só fã, vai pra lá. O que é isso, vai pra lá? Você fala pras pessoas quando é... Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. Eu não falei, vai pra lá, eu falo... Dá lugar, dá lugar, sei lá, não sei o que que eu falo. Você, você veio pra mostrar essa blusa aí? E te vê também. Conhecer? É solteira? Sou. Estou à disposição. Canta, canta. Canta, fica vermelha agora aí. Vou cantar, peraí. Ai, eu esqueci, peraí. São Jorge, por favor, me presta um dragão. Tem? Mais fácil a pre... É, Djavan. Tem, sabor, Djavan. Que que é enterrisada? Não, não é, não. Enterrisada? Não. Obrigada. Dá 150. Dá 50. Obrigada, obrigada.